É neste casarão, construído no final do século XIX, onde funciona a Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco. Você sabe quais são as atividades desenvolvidas aqui? Vem comigo! Este é o Centro de Memória da Justiça Eleitoral. Aqui nós recebemos muitos estudantes, mas também qualquer pessoa que queira nos visitar e conhecer a exposição que narra a história da justiça eleitoral pernambucana e das eleições brasileiras. Os visitantes vão conhecer a evolução do processo eleitoral no Brasil, desde o voto manual até a chegada das urnas eletrônicas. Saber mais sobre o voto feminino, a criação da justiça eleitoral e sua importância para a democracia do país. E tantos outros marcos importantes ao longo da história. Afinal, compreender os processos históricos é fundamental para entender o presente e transformar o futuro. Saindo do museu e subindo até o primeiro andar, chegamos no auditório Augusto Duque, onde acontecem cursos e eventos e também a pós-graduação em Direito Eleitoral. Esse local, nessa formatação, foi criado para estimular a inovação e a criatividade e desde 2023 cedia um laboratório de inovação do TRE. A escola também tem projetos que acontecem fora daqui, como os programas Eleitora e Eleitor do Futuro, que visitam escolas levando aulas sobre educação política. E o mesário voluntário, que incentiva estudantes do Ensino Técnico e Superior para atuarem no dia da eleição como mesários. Essas são apenas algumas das atividades desenvolvidas aqui, mas tem muito mais. Para esse vídeo não ficar longo, convidamos você a participar das nossas redes sociais, para saber um pouco mais das ações e programas desenvolvidos pela EGE Pernambuco. Siga a gente e até a próxima! Siga a gente e até a próxima!